Bom dia pessoal, meu nome é Rafael, bem vindos ao meu canal e antes de mais, bem vindos a Istambul. Para quem não sabe, este é o terceiro dia de vlogs, já temos dois vídeos passados, vocês podem lá ver, em que estivemos na Hagia Sofia, estivemos também na Blue Mosque e agora estamos aqui numa praça. Esta praça situa-se no outro lado do rio, ou seja, tivemos que apanhar um metro para poder vir para esta praça. Bem interessante porque, por exemplo, a Inês pagou 13 e eu paguei 6, não sei como, não percebi, porque nós comprámos numa maquininha e aquilo deu aquele valor, ficou assim um bocadinho esquisito. Estamos agora na praça Tasquim, fica mesmo aqui no Kum e agora o objetivo é ir descendo, isto aqui é a praça Tasquim. Tasquim, temos ali aquele edifício, não sei o nome porque acho que ele é novo, eles estão a construir uma mosquita nova e estão a começar a fazer algumas obras, isto aqui está a ser bastante reabilitado, estão a fazer coisinhas novas e isto é interessante. Vamos, não sei bem o que é que hoje vamos ver, vamos ver outras coisas, não sei bem necessariamente o que é que vamos ver, e ainda é já que têm isso mais ou menos planeado, acho que ainda não me lembro muito bem, portanto vamos lá. Vamos agora descer aqui as ruas, vamos ver o que é que temos por aqui, venham connosco então. Bem, descemos um bocadinho e chegamos já à rua Istical, evidentemente é a rua mais conhecida aqui onde tem montes de lojinhas, só pessoal para comprar coisas, restaurantes, está cheio de gente, só para isto, um semismo à farta, olha que é tão bom. Tem relógias que a gente nunca viu, cheio de docezinhos novos, vamos ver se a gente come aqui um geladinho, apesar de estarmos a março, está calor, já tirei o casaco, estou a morrer de calorzinho, se a gente arranja aí um geladinho, ou uns docezinhos típicos a gente comer. Eu não sei quanto a vocês, mas eu só sei que isto parece ser apetitoso, isto parece ser apetitoso, também deve ser caro, mas também é apetitoso. Vamos experimentar. Vamos experimentar. Até custa 100, que porra-se. Alquil de 105 alquil. Uh, olha isso. Parecem apetitosos. Não tem espininhos. Hum. 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 Posso ir para a terra? Sim. É verdade. É verdade. É verdade. É verdade. É verdade. O que é isso? 4 porra. 1 e 2. Ok. Obrigado. Jota Ross. Nem que seja só para ver a vista e depois irmos embora. Pessoal pobre é assim que faz. Vem aos lugares finos. Vai lá acima. Chega e diz, ai não, peço desculpa. Afinal não quero nada. E vamos embora para baixo. Temos um cafézinho turco. Vem até as bordas. Depois tem aqui um dozinho. Trazem sempre um copo d'água. Já vamos perceber o porquê do copo d'água. O dozinho está ali a beber o seu suminho de laranja para pôr as vitaminas em dia. Ok. Vamos lá provar aqui isto. Eu podia ser açúcar. Quem não bebe com açúcar. Portanto, vamos ver. Vou ser sincero. Não é o melhor café de todos. O que é que acontece? Eu tenho tipo as borras todas dentro do café. Ou seja, aqui vai tudo. Porque é tipo aquecido. Uma máquina normal de café. Quando a gente aquece, por exemplo, o leite para fazer o cappuccino. Ou assim. Depois aquilo é aquecido ali. Eles misturam. Portanto, as pessoas gostam muito do açúcar. Então mete o açúcar. Quem não gosta simplesmente fica assim. E fica tipo aqui este saborzinho. Literalmente eu estou a trincar os grãos fininhos, fininhos, fininhos do café. Mas o pó. É por isso que eles dão o copo. Porque fora disto. Não é muito bom. Mas vamos tentar provar aqui esta delícia. Isto aqui supostamente é bom. Salve para vir. Isto é bom. Isto é bom. Isto é bom. Isto é muito bom. Isto vou provar. É. Já vão ser roubados. Mas... Hum. Ok. É isto. Vou tentar beber o café até ao fim. Vamos lá ver. Agora está muito quente também. Vou esperar um bocadinho. Até que chegue. As nossas delícias. Já vos mostro. Olha. Calhones. Pediu aqui uma variedade de blingos deles. Todos eles têm o interior com pistache. Eles são muito reconhecidos pelo pistache. E o Inês pediu aqui um eclair que também tem pistache. Ainda não consegui beber o meu café porque o café está muito quente. Eu gosto de café quente mas este está demasiado quente. Então. Onde é que é? Isto está bom? Eu vou provar um. É engraçado que eu trouxeram tipo aqui um... Uma espécie de um leite. Mas é um... Vou pôr por cima. Eu vou fazer ao contrário. Vou pôr por cima. Vou literalmente mergulhá-lo. E agora vou comer. Está bom, está bom. Tem... Uma massinha tipo filó. Com... É bem doce mas é muito bom. Eu lembro que eu acho em mel... Acho que é mel. Depois tem um monte de pistache e ele é delicioso. Veja aqui. Tem aqui o... O leite. Ele corta um bocado de açúcar. Hummm. 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 É delicioso. Quer provar? Hummm. É muito bom. É muito bom. Estes 4 bolinhos são 27 liras. Que é... Estão bem. 6, 12, 18. 24. Aí 4 horas e meio. Mais ou menos. Mais um café que foi 11. O Eclare que acho que é o quê? 19. 19. Ou seja, são 6, 12, 18. Ou seja, são 3 euros. Mais ou menos um preço normal em Portugal. Nada de especial. Estão pequenos. A gente pensa que é muito caro. Mas... Estou a ver 27, 50, 70. Parece bem caro, mas não é caro. Vou tentar... O café. O café também é bom. E agora vou ficar aqui a deliciar-me com estes pastelinhos. Quando vocês ficam aí desse lado a ver... Hummm... É muito bom. Já sabem, quando virem... Podem vir aqui. Mas já também tem outras lojas que vendem este tipo de bolos. É só pedir. Vocês vão se deliciar. Isso é da absoluta. É muito bom mesmo. Percebem porque é que isto... Tem tipo aquelas borrazinhas por baixo. É o que eu estava a dizer. Quando vocês estão a beber. Tem um monte de borrazinhas. Não é assim muito... O sabor é bom. Mas é meio estranho quando estamos a comê-lo. A bebê-lo. Por isso que... O cupinho de água serve. Vocês viram ao contrário para ver o futuro. Tem que vir ao contrário para ver o futuro? Não faço isso. É, por acaso... Nós já vimos algumas pessoas a vir ao... Eles pegam na canaca e viram ao contrário. Mas eu não percebi ainda porquê. Tenho que perguntar para perceber. Para... Como é que eu vou ver o meu futuro? Eu não sei ver o meu futuro. O meu futuro, olha... Estou na hora de viajar. Com saúde que o coronavírus aqui passe. Isto agora está aqui um... Um stress desgraçado. É o futuro. Passe. Encontramos agora aqui uma igrejazinha. Que se chama Santo António Guilis. É isso? Acho que não é bem esse o nome. Mas eu sei que é Santo António qualquer coisa. Ela é bem gira. Também só para isto. Né? Eu ou não é gira? Bem, vamos entrar na igrejazinha. Vamos ver lá. Estas perto de lá, meu. Hein? Vamos entrar? Vamos ver? Ainda não um lugar melhor para entrarmos depois desta gripezinha toda da coronavírus. Mas parece que não sei. Não se pode filmar. Ai, caralho. Vou mostrar muito rapidamente então. Estão numa missa. Ui, esqueço. Às vezes é para não filmar, mas eu vou ter que te respeitar um bocado. Bem, espero que tenham gostado de ver o interior da igreja. Consegui gravar porque havia várias pessoas também a gravar. Não falei, mas é espetacular. Tem detalhes incríveis. A igreja é mesmo bonita por dentro. Recomendo a 100% a visitarem esta igreja. Muito bonita mesmo. Vamos ver outras coisinhas, mas ficamos agora aqui com um toque na alma. Sobe bem. Estou em cima nestes momentos. Mais uma vez tenho que referir o coronavírus. Está sempre a... Apesar de... Está tudo a lado mesmo. Mas pronto. Esperamos que passe. Comprar aqui um suminho. Muitas vitaminas. Que é para a gente poder repor as vitaminas. Aqui no Vitamino Shop. Olha aqui. No Vitamino Shop. São 15 duranjos, o médio tem super mix. Tudo junto. Vamos ver se eles fazem isso aqui para a gente. Ver se é boa ou não. Aqui vamos. Obrigado. Olha aqui, vitaminas todas. Aqui tem ananás, kiwi, pomegranate. Tem insumo de laranja. Tem tudo aqui. As vitaminas todas necessárias para combater o vírus. O vírus que nós não temos. Esperemos nós. Mas para combater ainda mesmo. Para prevenir. Para prevenir. Para manter as propriedades todas. Segura aí que é para eu poder... Segura-me aqui para ver a pera. Vamos ver se é bom ou não. Puxei. Aprovado. Quando vierem cá, tem que beber. É muito bom. Agora vamos dar mais uma voltinha por aí. para o Pente Galata Tower. Não sei se vocês conseguem ver, mas... Não vamos pedir. Pensava que estava incluído no... No passo 5 que nós temos, dos museus. Só que aparentemente não está incluído. E paga-se 45, não? 45, não. E nós... Eu sou para aí 6€. E não nos está muito a parecer pagar mais de 6€. Portanto. Pensamos que o passo dava. Afinal é o museu e não a torre. Que tem. Que é a Galata Museum. Agora... Normal ficamos aqui a descansar um bocado. Se calhar daqui a pouquinho vamos almoçar. Mas encontramos algum restaurante aí. Que seja... Kebab ou coisa assim. Vamos comer. E ainda não comemos kebab aqui. Ficamos... Assim... Desapontados. Iremos ver. Porque acho que tem uma vista bonita. Mas posso é que a gente consiga encontrar um... Um rooftop. Para a gente poder ir ver. E assim conseguimos mostrar-vos também. Portanto vamos ficar aqui sentadinhos. A beber. E a descansar. Logo sei o que é que sabe fazer. Bem fomos fazer umas comprinhas. Compramos só uma coisa que achei super interessante. Olha só o que a gente comprou. Gay Parking Only. Quando ao pé da nossa casa. Na nossa casa na verdade. No Portugal. Agora estamos a viver na Grécia né. Mas lá tem... Para ela? Isso é para mim. Não, não. Isso é para mim? Sim. Desculpa. Como estava a explicar. Pedimos uma comidinha. Mas como estava a explicar. Ao pé da nossa casa. É sempre que os vizinhos decidem colocar. Nós só temos um lugar de garagem. E eles dizem. Tem que colocar no nosso lugar de garagem. Depois que a gente vai pôr. Já não conseguimos pôr o carro. E é horrível. E é a mesma oferta na nossa casa. Então agora. Vou pôr aquilo. Para ver se eles percebem. Que ali. No lugar deles. Nós. Não queremos eles lá. Não são bem vindos. O que é que pedimos? É não sei o nome disto na realidade. É um Tavuk. 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 Pronto. É isto basicamente. Aqui. Não sei se vocês conseguem perceber. Mais ou menos. Tem carne. Tem picos. Tem tomate. Um pãozinho. Aí com umas batatinhas. Ela também pediu. Mas pediu. Mas pediu foi kebab. Isto aqui não faz parte. E foi. Foi 33 Liras. Dá. Ora bem. 6, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 13, 12. É. Não. Dá. Quase 5 euros. Para os dois. Ou seja. 2,5 euros para os dois. Com bebida e tudo. Bastante barato. Foi sempre para descer. Quando chegamos à torre. É sempre sempre para descer. Até chegarmos à praça. E encontramos este lugarzinho. Nós viemos dali. E encontramos aqui. Bem simples. A pé do. Social Bar Club. Pode saber se tem um bar. É a pé da Pontes. Vamos chegar à Pontes. Bem bom. Agora vamos comer. A ver se isto é bom ou não. Hummm. Está bom. Está bom. É bom sistema. Olha. Deserroge-me por este pedaço de Pontes. Nada mal. Vamos continuar a comer. Depois vamos passar a Pontes. A pé. Vemos. O outro lado. Que é o lado onde nós temos o hostel. E vemos mais uma coisinha ou outra. Porque para este lado. Já o departamento está tudo visto. Só falta só amanhã. Vamos fazer o passeio de barco. E aí. Vamos ver um bocadinho mais deste lado também. Portanto. Por hoje. Não há muito mais. Vamos dar o que é que vamos fazer mais. Até já. Bem. Chegamos a princípio ao último ponto de hoje. Que há na Galáctica Bridge. Bridge. É que vocês conseguem ver aqui. Como estão a buscar. Restaurantes em baixo. E melhor de tudo. É que conseguem ver. Não só o palácio. Conseguem também ver. Ali. Alguns aqui. Alguns aqui. Águia Sofia. Ali ao fundo. Ainda conseguem ver também. Lumosk. Peço desculpa. Já nem me lembrava o nome. E depois ainda conseguem ver outras aqui ao fundo. Conseguem ver a torrezinha que nós tivemos lá ao bocado. Que nós tivemos a comer aqui agora mesmo. Está cheio de gente. Estamos agora aqui. Vamos fazer a travessia a pé. Fizemos a bocado. Um metro. Vamos fazer a pé. Para depois irmos para o hostel. Ou vermos mais qualquer coisa. É isso. Conseguimos encontrar um Vuf Tov. Para ver a vista. Da cidade. É o que é que conseguimos encontrar. Vamos agora passar a porta. Tem muitos e muitos de pessoas a pescar daquele lado. Já de manhã quando nós passamos. Às 10 da manhã. Oi. Estava cheio. Então agora credo. Não tem mais. Vamos? Aqui é um boot. Exatamente. Aí é que está. E a parte mais fácil da vida. Olha que engraçado. Está tudo aqui a pesca. E deve ter. Cuidado, Inês. Cuidado, Inês. Cuidado, Inês. Cuidado, Inês. Cuidado, Inês. Estão a passar com motos. Sem capacete. Deve estar a vender isto. Porque ele está aos gritos. Isso tem pelo menos. Um. Um. Uns 100. 150 pessoas aqui. Sem problema. Está cheio de gente. Cheio de gente. Eu não vi ninguém a apanhar nada. Esperem que conseguirem apanhar alguma coisa. Está um solinho bom. Tem um peixinho que já olha aqui. Eles conseguiram apanhar isto. Não sei se isto é isca. Se é o que eles conseguiram apanhar. Só o que eles conseguiram apanhar, acho eu. Acho que não é isca. Porque eles têm iscas e não são vivas. Trinhogas ou coisa assim. Isto aqui é que apanhou. É nada de especial. Eles são tão pequenos. Os peixes. E aquilo nem dá para. Para uma cobra de dente, meu. É em Portugal. Geralmente quando alguém apanhar os peixes. É que ele é bem pequeno. Ele é bem pequeno. Aqueles peixes. Depois tem aqui pessoal. Portanto. Como têm fome. Porque eles vão ficar aqui o dia todo. Começam a vender aqui pão. E coisas assim. Vão ver? Este é um monte de peixe. Aí olha. Este aqui tem bastante peixe. Está aqui cheio de peixe. Já está tudo morto. Mas eles lá estão a vender o peixinho. Estão aqui a buscar o máximo que conseguirem. Cuidado só o que vai fazer do seu negócio. Tem aqui iscas para vender. Também para o outro pessoal. Isto é engraçado. Tchau. 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 Tchau.